Já se arrependeu das porcaria que vocês votaram? Volte lá e diga, eu vou me arrepender do meu voto e quero votar no candidato NIEU NIEU, não vou decepcionar vocês, entendeu? Ainda dá tempo de você votar lá e dizer isso De qualquer forma, eu estou com um projeto que eu sou homem de visão Eu tenho a visão profunda para fazer você reeleger aquele que quem vale a pena mesmo no Brasil Eu estava pensando em pôr o Albertinho para presidente O Zé Glória do Brasil, esse é o Zé Glória do Brasil presidente O Paulo Patern, eu estava pensando aqui com os meus secretários Ele podia ser o ministro das relações públicas Cada risada que ele dá é um voto que cai para dentro do nosso partido O Zunin, o Zunin vai ser... Rapaz, eu fiz o emplete desses dentes semana passada Tá bom, Zé? Pelo amor de Deus, nós estamos gravando O Zunin vai ser o ministro da zoeira E o Lir vai ser o ministro dos esportes Ele vai fazer corrida de velocíferos Vai tomar conta de campeonato de skate sem roda No buraco sem fim Vocês tem ideia? Ele no gabinete dele Em vez de o telefone tocar assim Tocando assim O Nardi vai ser o ministro dos transportes Eu vou me liberar a verba para ele Ele vai fazer um metrô Debaixo da terra, daqui direto sai em Nova Iorque, entendeu? Tem mais negócio de passe, de visto, de nada Não passa por alfano, não passa não Você já sai daqui de buraco do inferno Ah, sai direto daí Nos Estados Unidos já desce lá E aí, ótimo, ok? Parece assim que você já trabalha lá todo dia O Francisco Faria do Rio de Janeiro, meu amigão Ele vai fazer a contabilidade da... Não, essa ele não faz não Ele é um homem sério Nós vamos ter que discutir isso aí A Tati vai ser a ministra da simpatia O Adelão Santana que só posta comida o dia inteiro no Facebook Vai ser o ministro da fazenda Eu fiquei fazendo a comida, né? Aí vem o Claudinho de Aracaju E o Leandro Moura do Corre E o Rodrigo Castro E o Jelopeiro, o Tiago O Israel Castro A Cone, o Leandro Menino, todo esse pessoalzinho do Facebook Está no nosso apoio, na nossa candidatura Não esqueça, meu amor Rote-me eu Partido 6 Tão bem devido E... Nossa... Nosso pleito ainda vale a pena Rote lá E se arrependa da caca que você fez Nem eu Tchau 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 Tchau